Quando tu vai pegar a mecha, tu tem que observar como que esse cabelo tá caindo, tá? Às vezes a galera vai pegar a mecha assim, ó, pela frente, e não consegue. A mecha, às vezes, tu tem que pegar pela frente, e às vezes, tu tem que pegar por trás. Como é que eu sei? Tu tem que ver o caimento do cabelo, tá? Se esse cabelo, ele cai pra frente, a mecha, o pente, eu consigo buscar assim. Por quê? Porque na hora que eu entro com o pente, ó, entrei com o pente, o cabelo vai ficar aqui caindo. Se ele estiver vindo pra essa direção aqui, e eu tentar pegar ele, eu não vou conseguir, porque ele não vai entrar no pente, porque ele tá caindo pra trás. Isso vale pra parte de trás, isso vale pra todas as partes do cabelo. Então, quando eu vou pegar uma mecha, eu primeiro olho, legal, onde é que esse cabelo tá caindo? Tá caindo pra frente? Então, eu busco assim. Tá caindo pra trás? Eu inverto e pego. Então, ó, ou eu vou pela frente, ou eu vou por trás. Isso vai depender de como o cabelo cai, tá? Sempre observa isso. Vai olhar, pô, tá pegando, não tá escapando. Opa, tá escapando. Onde é que esse cabelo tá caindo? Tá caindo pra trás. Então, eu tenho que inverter e tenho que pegar, legal? E alguns cabelos, eles vão ser bem rebeldes e tu vai ter que fazer dois movimentos. Tu vai ter que vir, opa, pegar pela frente, segurar e pegar por trás. Legal? Então, o que que eu quero que tu faça? Mas é critério de treino, não é critério de, ah, eu vou cortar todos os cabelos assim. Eu quero que tu venha, pegue pela frente, segura, pega por trás, segura. Por quê? Porque a gente já treina as duas pegadas.